Jesus é meu vero amigo e jamais me deixará, pois quando estiver em perigo, sua mão me livrará. O meu vero amigo é Jesus, na sentada em paz já vem conosco, nunca outro haverá e oferece a graça tão preciosa, divina. Amigo fiel e bomboso, em Jesus eu encontrei. Em seu doce amor glorioso, sempre bem eu lhe darei. O meu vero amigo é Jesus, na sentada em paz já me conduz, nunca outro haverá que oferece a graça tão preciosa, divina. Por Cristo estou protegido, da angústia ou da luz. E quando me sinto abatido, é veraz, consola-no. O meu vero amigo é Jesus, na sentada em paz já vem conosco, nunca outro haverá que oferece a graça tão preciosa, divina. O meu vero amigo é Jesus, sim, é Jesus. O meu vero amigo é Jesus, na sentada em paz já vem conosco, nunca outro haverá que oferece a graça tão preciosa, divina. Tudo, então? Todos, até mais?